Oi, eu sou o Aurí, como falei no vídeo anterior, estou aí com o turbo para a gente fazer essa medição, esse teste aí do líquido de arrefecimento E aí, o que vocês já acham? Eles corrigiram, eles estão fazendo a coisa certa, eles estão preocupados ou não com essa repercussão toda do trocador de calor Bom, o carro aí tem um pouco mais de 8 mil quilômetros E vamos ver como está essa concentração, né? Eu, na realidade, queria fazer também o teste com o líquido pronto da Mopar, né? Para testar com o equipamento, ver se está na proporção correta, né? De 50% Mas meu canal não é monetizado ainda, espero que isso aconteça Mas se vocês quiserem se inscrever, dar um curtir, comentar aí, eu agradeço Ou quem tiver, quem for aqui da Zona Sul de São Paulo, tiver o líquido aí, quiser trazer para a gente fazer esse teste Eu acho que é legal, né? Para a gente ter esse comparativo Para tirar dúvida, né? Ver se realmente já vem tudo certinho mesmo, né? Bom, vamos lá, deixa eu focar direitinho, mas vocês vão ver Agora pasmem, né? O negócio aí está feio, viu? Carro novo, turbo E aí, será que está certo? Será que não está? A gente vai ver Mas, está adiantando aí, o negócio está super baixo, né? Não dá para ver aí, antes de focar, né? Mas é isso aí, 12 graus, 25%, quer dizer, 25% de fluido e 75% de água Agora que água? Torneira, desmineralizada E aí, de fato, é isso aí?